Ela carrega o nome do país e muitas utilidades. Do tronco sai a madeira para construção civil, móveis e matéria-prima para tintas. O pau-brasil, árvore da Mata Atlântica, está entre as espécies que estão desaparecendo do mapa. Ao todo, são 3.299, entre plantas e animais, ameaçados de extinção. É o que mostra um estudo do IBGE, divulgado no último dia 5. A Mata Atlântica concentra a maioria das espécies ameaçadas, quase 2 mil. O cerrado, vegetação típica de Goiás, aparece na sequência, com mais de mil. Como o cerrado é um ambiente muito próprio para a implantação de culturas, devido a ter solos que são palpáveis de serem manuseados e também a especulação imobiliária, o crescimento e o turismo, cada vez mais possibilita que essas áreas nativas de vegetação venham sofrendo a sua redução. Isso causa um impacto direto na biodiversidade. Em Goiás, podemos citar a arueira entre as árvores cada vez mais difíceis de serem encontradas. Justo ela, madeira que tem fama pela durabilidade. A qualidade aqui resultou na destruição. Temos feito os diagnósticos dos levantamentos de flora e fauna ameaçadas, bem como todos os estudos antigos de licenciamentos ambientais que detectaram, diagnosticaram a nossa fauna e flora, estão sendo compilados nesse momento para que tenhamos um grande banco de informações sobre espécies ameaçadas. Além disso, o combate nos centros florestais sendo realizado de forma muito efetiva, não só nas nossas unidades de conservação, mas em todo o estado. Hoje, a situação ainda é mais preocupante, porque esse estudo reflete a realidade de 2014. Não foram contabilizadas as áreas desmatadas, como esta aqui, que não tiveram recuperação. E agora, mais recentemente, as queimadas, principalmente na Amazônia e no Pantanal. A Caatinga também apresenta 366 espécies ameaçadas de extinção e, na sequência, o Pampa, com 194. Tudo isso reforça a necessidade do aumento e da manutenção das unidades de preservação ambiental. É interessante a gente estudar a biodiversidade para que a gente possa fornecer subsídios para órgãos governamentais que trabalhem com a manutenção da biodiversidade, criarem estratégias de preservar esses lugares. Obrigado. Obrigado.